Aqui no município de São Fidelis, existe uma patrulha militar que percorre a zona rural do município, visitando propriedades rurais, periodicamente. A gente vivia aqui há tempo com uma intranquilidade. Eles não dormiam bem, sempre preocupados com aqueles latestinhos vinhos, bobo, mas que prejudica a gente. Então, depois que eles atuaram aqui na região, foi um sossego para nós, nós proprietários, nós produtores. Dormimos tranquilos, eles trabalharam 24 horas. E aqui registramos este importante projeto, este importante programa da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Que através do 8º Batalhão da Polícia Militar em Campo dos Goitacazes, já realiza este importante projeto em quatro municípios. Campo dos Goitacazes, São Fidelis, São Francisco da Bapuana e São João da Barra. Parabéns à Polícia Militar com os agradecimentos dos proprietários rurais atendidos por este importante programa. Que o projeto se amplie para todo o Rio de Janeiro, porque nós precisamos de proteção. Então, de novo, para estar tudo em Rural. Obrigado. 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 Obrigado.